Durante milhões de anos, a Terra já foi o lar de muitas espécies de animais, todas bem diferentes entre si. Porém, algumas delas possuem características muito parecidas e fazem estes animais serem confundidos na hora da sua identificação. Você sabe a diferença? Pertencendo ao grupo dos ortópteros, estes insetos podem apresentar características que os fazem ser realmente parecidos. Seus corpos têm um formato um tanto quanto semelhante, eles podem saltar longas distâncias e são facilmente encontrados entre as vegetações. Vamos conferir então quais características os diferenciam. As esperanças são as mais diferentes, fáceis de se identificar por suas asas em formato de folha. Elas podem ser verdes ou marrons, com pernas e antenas mais finas e compridas. Os gafanhotos possuem uma grande variedade de tamanhos e o que os tornam inconfundíveis são suas pernas posteriores com seu fêmur bem dilatado. Diferente dos outros insetos da nossa lista, suas antenas curtas possuem menos segmentos. Os grilos em geral são menores do que gafanhotos e esperanças. Possuem antenas mais finas e alongadas. Seu fêmur é um pouco menor e menos dilatado quando comparado com os dos gafanhotos. Esses insetos são conhecidos como devastadores de hortas e plantações. Porém, eles servem de alimento para outros seres vivos, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Degradações ambientais como o desmatamento para a agricultura causam um grande desequilíbrio nos ecossistemas, o que pode acarretar em um aumento nas populações desses insetos, por falta de predadores e abundância de alimento. Agora que você já sabe a diferença destes animais, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos e fiquem ligados nos próximos episódios para conhecer mais sobre o nosso vasto reino animal.